Meus amigos, fazendo uma live aqui no canal, inadvertidamente acabei mostrando uma capa de um vídeo de um outro canal que falava que o FGTS corre riscos de não acontecer agora no mês de julho, que a MP946, que foi editada lá no início de abril, corre risco de perder a validade. Isso gera uma curiosidade enorme de muita gente, além de gerar uma certa insegurança e muita gente, Puxa vida, a gente quer tanto o saque do FGTS, a gente esperou tanto, a medida provisória já ficou distante da data do saque, a data anunciada na medida provisória a partir de 15 do 6, e agora existe mesmo o risco da medida provisória perder a validade, porque ela tem a validade por 60 dias e ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, e quem faz isso é o presidente do Congresso Nacional. Hoje eu sou o Davi Alcolumbre que pode fazer essa prorrogação. Vamos lá? Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Você sabe que FGTS é com a gente. A gente fala muito de FGTS há muito tempo e a gente tem acertado muito as nossas previsões sobre esse assunto. Orientando a turma sobre isso, muita gente veio nos perguntar Kleber, a gente corre risco de não ter, então, o saque do FGTS no ano de 2020? Eu acredito que não. A gente não corre risco de não ter o saque do FGTS no ano de 2020. Entrando no site do Congresso Nacional, a gente encontra 50 medidas provisórias aguardando votação, né? Aguardando votação pela Câmara ou pelo Senado, mas a gente, no caso da medida provisória 946, ela já está perto de vencer o prazo dos 60 dias iniciais dela e o presidente do Congresso pode prorrogá-la, e eu acredito que ele vai prorrogar. Assim como a gente gosta muito de FGTS, os políticos também gostam muito de FGTS. Então, repetindo, eu não acredito que exista qualquer risco da medida provisória caducar, ok? Os políticos não aguentariam o barulho que isso geraria. O Congresso anda meio parado já desde o início da pandemia, só fazendo votações eletrônicas e tal, mas eles deviam dar prioridade a esse item. E aí, vamos lá. A previsão é pra saque de 1.045 por pessoa, não é por conta, a partir do dia 15 do 6, e a medida provisória diz que isso vai até 31 do 12, mas eu, Kleber, acredito que esse saque vai ser curto e ele vai se dar no primeiro semestre. Entrando aqui, pessoal, tem uma informação interessante que o pessoal está mandando, tramitando a medida provisória dentro do Congresso Nacional e ela tem 141 emendas. 141 emendas. Imagina a criatividade do pessoal. Claro que dentro dessas emendas tem gente pedindo pra aumentar o valor, tudo isso. E a gente torce muito pra aumentar o valor. E eu já fiz a minha aposta e já falei aqui no canal que a minha aposta é de que vai ser em torno de 2 mil reais. Mas vamos lá. Uma outra informação pra você não ficar aí perdido. O Congresso pode, a qualquer momento, colocar a medida provisória pra votação. Pode pedir regime de urgência, pode colocar em votação. Mas veja, a medida provisória tem validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. Aí o pessoal fica assim, ah, então não dá pra ir até dezembro, mas não dá pra ir com medida provisória eternamente. Ela vai ser votada em algum momento. A medida provisória de 2019 também foi votada lá no limite. Ela foi votada lá no limite. Ela saiu dia 24 do 7, sem todas as datas de cor. Quando deu no dia 13 do 9, o pessoal começou a sacar. Então, ó, ela saiu dia 24 do 7, o pessoal foi sacar 13 do 9, quase dois meses mesmo depois. Mas a gente não vai ficar a vida toda com a medida provisória na forma de provisória. Ela vai virar lei. Ela vai ser votada. Ela não vai ficar 120 dias no Congresso e não sendo votada. Ela vai ser votada. Talvez ela seja votada daqui a uma semana, daqui a duas semanas. Mas eu acredito, sim, que o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, vai prorrogar essa medida. Na semana passada ele prorrogou duas. A medida da suspensão de contratos de trabalho, da redução de carga horária, que era 9,36, ela foi prorrogada, vale mais 60 dias, ainda pra ser votada no Congresso Nacional. Então, tem 50 medidas provisórias na fila lá da Câmara e lá do Senado. O Congresso deixou de votar muita coisa importante recentemente, tudo isso a gente acompanha bastante. Mas a medida provisória, 9,46, ainda está tramitando no Congresso Nacional. Você que está curioso aí, ainda não temos um calendário de pagamentos e a Caixa vai anunciar um calendário de pagamentos. Nós viramos maio pra junho, então os recursos financeiros do fundo PIS-PASEP já vieram pro FGTS, então agora não é mais questão de recurso. É a Caixa divulgar um calendário, que tomara que seja breve, como disse o presidente do Conselho Curador um dia desses, e reafirmando que eu não acredito que a medida provisória vá caducar. Ela vai ser prorrogada, o pagamento vai começar, e tomara que ela seja votada antes do pagamento começar, pra que caso o valor se modifique, a gente não tenha nenhum atropelo por aí. A gente gosta muito do FGTS, a gente sabe que você também gosta muito do FGTS. A gente não precisa de polêmica em relação a esse assunto por aqui. Estamos todos em paz, estamos todos aqui pra levar informação de qualidade pra você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.